Foram 12 dias internado em um hospital. Já em casa, Pedro Miguel, de 7 anos, se emocionou no colo da mãe. A mãe diz que foram os dias mais difíceis que ela já viveu. Sensação o tempo todo de que ele não ia sair dali, sensação de impotência, sensação de raiva pela demora do atendimento aqui. E toda vez que chegava lá, um dia era melhor, um dia ele dava um passo à frente, no outro ele dava três, quatro para trás. Então foi uma sensação muito ruim. Eu não desejo para ninguém. Pedro Miguel foi picado em casa por um escorpião no mês passado. Ele tinha acabado de vestir essa blusa de frio, onde o bicho estava escondido. Já eram as nove horas da noite, já estava preparando para dormir. E aí ele estava brincando com as irmãs quando ele deu o primeiro grito. Ele falou assim, mãe, me picou. Na hora a gente até achou que fosse marimbonda, alguma coisa assim. E aí ele já começou a gritar e chorar e me picou de novo. E aí foi quando eu peguei ele pela camiseta e puxei, tirei. Quando eu tirei a camiseta, o escorpião já caiu. Quando a família percebeu o que tinha acontecido, correu com a criança para o hospital. Em poucos minutos, Pedro Miguel já tinha dificuldades para respirar. Desde que a criança foi picada, a família disse que já encontrou 12 escorpiões aqui na casa. Praticamente um escorpião por dia. Basta mexer em qualquer coisa que o bicho aparece. Mas o que mais chama a atenção é que todos esses escorpiões que foram encontrados, eles estavam aqui no quarto, no mesmo local que a criança foi picada. Eles acreditam que eles estão por aqui, escondidos em algum lugar. Mas geralmente só saem à noite. Essas fotos tiradas pela família mostram alguns escorpiões encontrados na casa. A gente não fica aqui mais. Aqui está do jeito que todo dia a gente acha. Um, pelo menos, todo dia acha. A família mora aqui nessa casa há mais de 25 anos. Só que de uns anos para cá, o número de escorpiões encontrados dentro da casa aumentou e muito. Aqui praticamente todos os vizinhos já encontraram escorpiões. Eles não querem falar, mas acreditam que esses bichos estão vindo ali do cemitério, que fica a poucos metros aqui das residências. Eles dizem que toda vez que tem limpeza ou até mesmo enterro, os bichos acabam saindo de lá e invadindo as casas. Os escorpiões encontrados nas casas são do tipo amarelo, considerados os mais perigosos, principalmente para crianças e idosos. No ano passado, uma menina de 3 anos morreu depois que foi picada no pé por um escorpião amarelo no quintal da casa da família em Trindade. Os escorpiões gostam de lugares onde podem se esconder e encontram muita comida, como, por exemplo, lixos, entulhos, telhas e tijolos que ficam guardados em casa. Qualquer buraco é perfeito para a proliferação do inseto. Em 2017, mais de 3 mil acidentes envolvendo escorpiões foram registrados em Goiás. Em 2018, esse número subiu para 4.276 casos aqui no estado. Esse ano, até agora, já foram 381 acidentes com escorpiões em Goiás. Cinco mortes foram registradas de 2014 até o ano passado. A Lohane tem uma filha especial e, por isso, não pode trabalhar. Para piorar, o marido dela, Luiz Felipe, perdeu o emprego. Eu tenho uma filha especial que, assim, diariamente era Goiânia, a Trindade, Goiânia e a Trindade, assim, direto, né? E não tinha muito tempo, né? Aí ia ficar faltando muito serviço, assim, aí ia meio difícil, né? Eles te demitiram. É, foi. Agora, a família precisa de ajuda. Quem tiver um emprego para você é numa boa hora, né? Boa hora. Estou à disposição. O que aparecer aí, a gente faz. Agora a gente vai mudar, né? A gente está precisando de cama de solteira, essas coisas para os meninos, né? Para ter o quartinho deles. A gente está, assim, com salário mínimo, mas aí se você for contar a medicação da minha filha, dele, e alimentação, essas coisas não estão dando. Então, a gente, o que puder ajudar, a gente aceita. E aí